O operador de serra elétrica caiu de uma altura de mais de 15 metros. Mauri Nunes Costa, de 38 anos, estava com um colega da Comurgue podando os galhos desta gameleira no pátio de uma escola, no bairro Goiá, quando aconteceu o acidente. Ele morreu na hora. O irmão de Mauri conta que ele tinha mais de 10 anos de experiência com podas de árvores. Ele tem uns 12 anos de firma. De poda, eu acho que tem uns 10 anos. Bastante experiência. É, tem uma experiência boa. O corte dos galhos era feito com a ajuda de um caminhão equipado com cabines. Segundo os peritos, Mauri Nunes, que operava a serra elétrica, estava em uma das cestas quando o equipamento atingiu a altura máxima. Como ele não conseguia alcançar os galhos mais altos, ele teria saído do equipamento, ele teria deixado a cesta. E foi nesse momento em que aconteceu a queda. Por uma opção para ele alcançar esse galho, possivelmente o equipamento dele não tinha alcançado, ele decidiu sair, possivelmente ele não estava com o cinto ancorado nem no cesto, nem no galho. Quando ele cortou esse galho, o galho primeiro caiu e na vibração desse galho o corpo dele foi lançado. E ele caiu em queda livre sobre esses galhos que já estavam cortados. Os peritos disseram ainda que um dos equipamentos de segurança não estava em condições adequadas. Havia alguns EPIs no local, mas já pudemos constatar que alguns EPIs foram adaptados, tinham algumas alterações nos EPIs, que isso é vedado pelas normas, isso é proibido. O suspensório do cinto de segurança dele não estava no EPI, ele foi cortado. Agora ficou uma perda muito grande, porque ele é um exemplo de pessoa, um grande irmão, um grande amigo, companheiro de todo mundo, todo mundo gostava dele. E só vai ficar agora assim na lembrança.